Pessoal, quero dedicar aqui um pouquinho do nosso tempo a comentar a nova série da Netflix, que trata sobre o caso da Boate Kiss. Mais de 200 pessoas mortas ali, jovens, quase 250 jovens. Uma tragédia sem precedentes na história do Rio Grande do Sul e, quiçá, até do nosso país. Um acidente com tantas pessoas mortas de uma única vez. O lamentável de tudo isso é que a gente vê se desenrolar, basicamente o mesmo de sempre. Promotores ocupados em proteger os seus pequenos interesses, quer dizer, todo um sistema voltado para garantir a impunidade de pessoas poderosas e é tudo isso que a série discute nos seus episódios. Discute o fato de que houve uma tragédia, essa tragédia requer a responsabilização dos seus responsáveis, não apenas dos donos daquela boate, mas fala-se também sobre os poderosos do município, o pessoal da prefeitura, a câmara de vereadores, o corpo de bombeiros, pessoas que poderiam ter impedido a tragédia ao vetar o funcionamento daquela boate, impedir que aquela boate funcionasse nas condições em que estava funcionando. Inclusive com uma espuma incendiária em que eles optaram por gastar menos dinheiro do que por garantir a segurança daqueles jovens. E mais do que isso, uma superlotação, um espaço que deveria acomodar no máximo 700 pessoas e havia mais de mil pessoas. E no fim das contas, durante a tragédia, no momento pior daquela tragédia, os seguranças da boate impedindo os jovens de saírem para a rua e fazendo-os voltar para aquele... Mesmo vendo toda aquela confusão, mesmo vendo todo aquele clamor, os seguranças impediram que aquele jovem... É muito revoltante, pessoal. É muito revoltante. Quer dizer, a série muito bem construída, muito bem feita, uma dramatização perfeita sob o ponto de vista artístico e cultural e, logicamente, também histórico. Baseado num livro muito famoso da Daniela Arbex, que é uma escritora conceituada no Brasil por resgatar histórias de injustiçados. E revoltante sob muitos pontos de vista porque mostra que o Brasil não evolui. No tratamento com os poderosos. Sempre a mesma situação. Desde o momento inicial da nossa história, que é a mesma situação no tratamento com os elementos do poder. Nós vimos isso agora acontecer frente aos olhos de toda a gente. Estamos vendo acontecer cotidianamente frente aos olhos de toda a gente, sem que nada possamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.